Que dizer? Parece que há alguns de vocês que não puderam vir, vocês são numerosos, vocês são bonitos. Eu tenho certeza que os que não vieram também são bonitos. E nos veremos mais tarde. Boa coragem, bom trabalho e obrigado pela gentileza. O que eu quero dizer para vocês é que eu hoje estou aqui na CAO da Glória. Encontrei o Val, que veio me apresentar esse projeto no Palco da Vida. Eu sou atriz no Teatro du Soleil, que fica em Paris. O teatro, a gente diz que é também uma escola de teatro e um teatro espetáculo, um espetáculo escola, uma escola da vida, porque existe uma grande preocupação da nossa parte em fazer com que esse nosso cotidiano, além de ser belo pela arte, além de ter escolhas a serem feitas durante o dia sobre o que fazer, como arrumar, como fazer com que esse lugar seja belo e seja propício e seja bom para o nosso trabalho. e o nosso trabalho é atuar e contar histórias que falam com as pessoas sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre a atualidade, a história de hoje, a história antiga, mas que fala sobre o homem com a sua verdade, com a sua simplicidade. O Val disse que eles tentam fazer com que todas as pessoas da companhia participem do fazer com que o lugar exista, do fazer a comida, do fazer a limpeza, do receber o público, como nós lá no Teatro du Soleil fazemos há 50 anos. Há 50 anos o Teatro du Soleil existe, então é uma constante. A Riane Nuskine, que é a nossa diretora, que nos guia nesse caminho não só do belo da arte, como do bom, do solidário, a escuta do outro, do estar no presente, aqui e agora, a história do partilhar, do fazer sempre o melhor de si mesmo, o melhor possível, dar sempre o melhor de si. Então, é o que o Val diz que tem como guia nesse trabalho que eles fazem, o palco da vida. Então, eu estou dando meu inteiro apoio a esse projeto. A Música Abertura